E aí rapaziada do meu agrado, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Como é que vocês estão? Chico, bacanizado, aí o dozão aí, firme e forte na ativa, na ativa não né, esse ano ele já está de férias e eu também, estamos de tudo de férias, ele está de férias, mas eu não estou não, eu estou trabalhando todo dia. Beleza meu povo, antes de começar o vídeozão aí, pedi a vocês que deixam o like aí, compartilha para nós, que esse vídeo aqui eu não sei se interessa para alguém, mas vamos que vamos né, vamos mostrar o dia a dia. Que ontem eu pedi aí a galera para me tirar umas dúvidas aí sobre o canal, pedi para fazer vídeo do dia a dia normal mesmo, o que eu estivesse fazendo, filmasse e postasse no canal que a galera gostava. Então vamos simbora, vamos fazer do jeito que eu, vamos filmar a minha vida, pronto, resumindo a história, o que eu estiver fazendo no caminhão, na oficina, solda, pintura, funilaria, descarga, o que mais minha filha? Demolição, demolição de casa, de tudo, está para botar para gerar, gerar, aí quem está demolindo ali sabe quem é pessoal? É a patroa, a patroa também é bruta, mas pensa que a mulher é bruta, ela demoli, ela bota para demolir aí ó, ela bota para demolir ó, está demolindo ali ó, você não está entendendo não moço, eu não boto não, ela que vem me ajudar galera, aí a Juju, e aí Juju, dá um alô aí para a galera do canal, olá galerinha do canal, estamos aqui viu, ajudando o meu pai, isso. Beleza meu povo, vou mostrar aqui o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, o que a gente está, estou ajeitando aqui a garagem para aumentar esse portão ó, para entrar, aumentar esse portão, para botar a carreta de 40 para dentro, o buguinho entra beleza, mas, entra vazio o buguinho, carregado, carregado, força muito os eixos, aí eu estou querendo abrir mais o portão, para poder não forçar tanto, quebrar muito ele, para poder a carreta entrar com mais facilidade, certo? Esse portão, esse portão, dessa largura, teve gente aí que disse, ah eu boto de ré, eu boto de costa, vem cá doido, vem botar aqui, se tu botar, eu digo que tu é bom, vem, está aqui o portão ó, tem um inscrito aí que disse que botava, ah você bota, você não bota porque não sabe, vem botar aqui doido, ali o portezão ali na frente ó, quando você quebrar o L a carreta vai lá para cima do porte, eu já tentei, não foi só uma vez nem duas não, já tentei para o lado de cá, já tentei para o lado de cá, esse portão, ele tem, acho que é 3 metros e meio, eu acho, é mais 4 metros, acho que é 4 metros esse portão tem, não sei, é uns 4 metros, por aí, 4 metros, aí eu vou abrir mais aí, que vai ficar bom, vai ficar com 6 metros esse portão de frente, aí ele vai ficar chique e batalizado, o problema é que eu vou ter que chamar uma pessoa, um metalúrgico aí, um cara que mexe com solda, para fazer esse portão aí, larga esse portão, ajeitar o portão para mim né, o que vocês acham? Beleza meu povo, vou virar aqui para mostrar o que foi que a gente demoliu, e acompanha o vídeo aí que eu vou postar aí, até o Dozão fez a demolição, Dozão está aí da Benativa aí fazendo a demolição, beleza? Acompanha com nós, é o Vidão aí, vou virar para Fred. Acompanha com nós, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Carreta de 40 aqui, eu vou ver Como é que eu vou fazer Certo Desmontamos tudo, tudo E aqui, ó Vai ser tirado também Isso aqui, ó, amanhã eu vou derrubar Eu vou fazer por etapa, não vou fazer tudo num dia Porque Não dá não, muito serviço Esse motor eu vou tirar daqui Esse motor e essa caixa Que tá pra vender, esse motor e essa caixa Tá até anunciado na OLX, é o motor do Ford Ka 97, esse motor Tá completo Tava pensando até de pegar esse ar-condicionado aqui, ó Esse motor do ar-condicionado aqui, botar no dosão, ó O que vocês acham? Será que dá certo, hein? Aí aqui tá a chapa da carreta, ó Eu vou até tirar daqui, que tá enferrujando Vou levantar ela, vou botar pra lá Pra trás Essa caixa aqui, se eu não conseguir vender essa semana Semana que vem Janeiro, eu vou desmanchar Essa caixa E vou fazer aí uns projetos aí Isso aqui dá pra mim fazer um carro, né? Um carro Com motor de moto Dá pra mim fazer umas Engenhoca aí com essa caixa Mas tem que ter tempo, né? Pra fazer Se o canal Ia fazer igual o canal do Leandro Torneiro Fazer carro Fazer moto Fazer triciclo Fazer Um bocado de coisa aí Certo? Aí eu vou tirar essas coisas daqui Esse pneu aqui Vou botar no jacaré Na dianteira Esse pneu no jacaré Tirar essas coisas Limpar Esse quarto aqui Tá cheio de burundanga Tem que tirar tudo daqui Ali é a cozinha da carreta Que eu vou colocar na carreta de 40 Tem uma cargueirinha aqui Tem um banco Tem muita coisa Tem as peças daquele motor Que tá ali Coisa demais Olha a graxa destampada Olha a cair na areia dentro Vai e vai Aonde Com a cair na areia Na graxa Meu Deus Isso aqui eu vou levar lá Pra dentro do contêiner Essas três coisas aí Graxa A máquina de graxa E o balde graxa azul Certo? Derrubar esse L de parede aqui Amanhã Certo rapaziada? Esse aí foi o trabalho de hoje Deu muito trabalho Desmanchantes Galpão Velho Agora a gente vai apanhar Esse entulho Vamos jogar ali No buraco que tem ali Na rua Pra os carros Passar por cima E vamos ajeitar Aqui a garaginha Organizar Ah e outra coisa galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pega mulher Tá debaixo do caminhão aí Tá debaixo da cozinha Olha aqui rapaziada O material De nós fazer A coberta do contêiner Chegou O material chegou Esse material aqui Minha mãe queria fazer ali A área dela ali Isso aqui é uma área Que vai ser feita aí Uma área Essa casa vai ser Ela é toda rodeada De alpendre Isso aí é um projeto Que meu pai e minha mãe Tem aí pra fazer Falta terminar Aí Eu queria fazer ali Mas eu disse Ela que não fizesse Porque ia ficar feio Eu quero fazer De linha De caiba De ripa Pra ficar bonito E esse material aqui Certo Os pés da nossa policosta Onde é que está Vou aproveitar Esses três pés Aí Achei Esse diferencial Tá aqui pra vender Também Outro projeto Que tem pra fazer Que é o diferencial Que está pra vender Tem esse eixo dianteiro Da F75 Tá aí também O eixo dianteiro completo Que eu estou pensando De fazer Um reboque Reboque pra um carro pequeno Reboque um reforçado Tá aí debaixo Mas isso aí galera Tudo projeto Tudo projeto Tá aqui o bug Tem que mexer nesse pneu Tirar esse pneu daqui Esse pneu aqui Vai pro jacaré E vou botar Esse pneu aqui Pra rodar Que pneu liso Assim da muta Esse aqui Tá melhor Um pouquinho Tá liso também Mas tá melhor um pouquinho Tem um risquinho aqui Eu podia mandar Riscar Paulo risca o pneu Fica legal Mas riscando o pneu Pessoal Ele Acaba mais rápido Certo Ele acaba mais rápido Ele enfraquece A borracha Ele assim Ele não enfraquece Aí eu vou botar Pra rodar O que der Quando estourar Pra apocar A gente compra Dois novos E bota ali Vamos aproveitar O que tem Né Esse pneu aqui Foi o que veio Na carretinha Foi o pneu Que veio na carretinha Aí eu vou deixar rodar Apurar O que ele der O que ele não der Mais Ele papoca Chama patrão E aí a gente compra Dois pneus Novos E bota Aqui Aí eu vou ficar Com dois Quatro Seis Oito Vou ficar com oito pneus Zero nessa carreta Oito pneus Zero Nessa carreta aqui Certo Vou ver Vamos ver se eu consigo Agora no final do ano Também pintar Essa carreta Pintar É um projeto Que eu estou querendo fazer Não sei se vai dar tempo Mas É muita coisa E outra coisa E outra coisa Rapaziada Do meu agrado Teve um rapaz Aí no canal Que disse que Eu tinha esquecido Dos inscritos Não mandava mais abraço Não mandava mais nada Eu vou falar Pra ele Nesse vídeo Cara Você está assistindo meus vídeos Você está vendo aí Meu corre-corre A minha sorte A minha sorte Que Deus me mandou Foi essa moça aqui Ela me ajuda Ela que me ajuda Se não fosse ela Eu não conseguia fazer O que eu faço Porque eu sou só Certo E não tem como galera Eu estar fazendo Anotando Sabe Que é eu e ela Agarrados aqui No trampo aqui Com força Mas não tem tempo Eu peço desculpa A vocês aí Que pede abraço Vou fazer uma live De noite Com calma Tomar um banho Descansar Um pedacinho Fazer uma live E mandar abraço Pra todos vocês Que querem abraço Tem um cara aí No meu vídeo Que é louco Pra me conhecer É doido Pra me conhecer Eu já disse Que ele viesse pra cá Pegasse um avião Viesse aqui pro Ceará Pro Nordeste Que ele ia me achar E a gente se conhecia Mas pra mim Aí eu não tenho tempo Não posso ir Meu puxa É aqui Não tenho como Eu não viajo É aqui Quem quiser me conhecer É só vir pro Ceará Pra Fortaleza Bela Beleza meu povo Um abraço Que Deus abençoe E tamo junto E misturado Tudo de bom E aí E aí Vamos lá.